Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou na minha fazendinha nível 24, aquela que venho trazendo várias dicas para vocês desde o nível 1. E hoje vim mostrar um pouquinho da rotina por aqui, algumas novidades que liberaram quando alcancei este nível de agora e tudo mais. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vem comigo acompanhar um pouquinho do meu dia aqui nessa fazendinha. Bom pessoal, no último vídeo que eu trouxe para vocês havia liberado o forno de bolos, claro já comecei a usar, então temos novas produções por aqui o que é ótimo. Também havia liberado animaizinhos de estimação aqui na loja, então já tenho algumas opções e para obtê-los preciso de vales coloridos. Então ainda estou acumulando por aqui e em breve, quem sabe, já colocarei meus primeiros animaizinhos na fazenda. Bom pessoal, está rolando ainda a corrida dos cavalos por aqui também, já liberamos aí algumas ferraduras. Estou ansiosa para resgatar o resto dos prêmios, assim que finalizar. Temos aí algumas plantações e produções aqui nos edifícios, basicamente estou vendendo tudo na banca. Aproveitei bastante quando estava rolando o evento aí durante a semana de triplo de XP com entregas de caminhão. Então essas eu fiz bastante, por isso consegui até subir de nível, mas em relação ao barco, confesso que eu não fiz muitos, tanto que esse que está parado aqui, por exemplo, não completei, não irei completar. Eu tenho vendido mais as produções direto na banca, considerando que eu precisava de moedas para começar a consertar a mina, que foi algo que eu liberei chegando no nível 24. Então, como vocês podem ver, já tenho a quantidade de moedas necessárias, além das produções, também tenho vendido muitas frutas, inclusive todas aquelas maçãs que eu havia plantado aqui, que trouxe até em um vídeo mostrando para vocês se valia a pena ou não vender frutos. Então me garanti aí com algumas moedas e agora irei começar então o conserto da mina. Aqui na mina, como vocês podem ver, irei desenterrar os produtos, que serão os minérios, através de explosivos. Então dinamite, TNT, paz e futuramente picaretas também. A mina vai ser bacana, porque principalmente para conseguir fazer tarefas lá da corrida relacionadas a ela, como eu não tinha ainda, então essas tarefas eram bloqueadas. E agora irei começar então o conserto. Vejam aí, 21 mil moedas indo embora. Bom, daqui um dia e 11 horas teremos a mina pronta por aqui. Tem a possibilidade de acelerar com diamantes, mas não é necessário. Com a liberação da mina, também liberou para mim um edifício que é o fundidor. Então, todo o minério que eu conseguir através da mina, eu utilizo para fazer barras no fundidor. Então olha só, pessoal, o fundidor também tem um custo bem alto aqui nos edifícios. 12 mil e 500 moedas, porém, como eu comprei a mina e já liberei aí a quantidade de moedas necessárias, irei colocar ela aqui para começar a produzir também. Então vamos colocar a mina já aqui. Ops, fundidor. Então daqui 18 horas, basicamente, é o tempo em que ele ficará pronto. Então no próximo vídeo vocês já irão me ver aí com essas novidades sendo utilizadas. Tanto a mina quanto o fundidor. Barras que eu produzir aqui no fundidor, em breve terão aí a opção de fazer joias no joalheiro a partir do nível 38, como vocês podem ver. Então antes disso, todas as barras que eu produzir, com certeza, irei vender lá na banca para conseguir moedas também. Bom, pessoal, solicitações de amizade, tenho aceitado muitos de vocês por aqui. Então quem ainda não enviou, ó, a tag está na tela, já aproveita para mandar. Já estamos com muitos amigos aqui nessa fazendinha. 402 no total e o limite é 500. Então já manda sua solicitação para que a gente consiga visitar a fazendinha um do outro. Fiquem de olho também em relação à vizinhança. Está sempre surgindo vagas aí. No momento tem uma. Como vocês podem ver, estamos com 29 membros de 30. E sempre eu estou de olho aí em quem não está ativo no chat, quem não ajuda em doações e principalmente quem não está realizando tarefas da corrida. Todos estes são removidos para a gente dar a chance de novos vizinhos virem para cá participar e ajudar. Tá legal? Então fica de olho. Se você está precisando de uma vizinhança que ajude, que seja participativa, será muito bem-vindo por aqui. Bom, pessoal, tenho algumas produções aí nos edifícios para recolher. Como vocês podem ver aí, ainda estou com uma tarefa realizando aí no finalzinho também. Então estou colhendo leite. Já colhi 75 de 86. É um pouco ainda mais demorado de cumprir as tarefas aqui nessa fazenda. Eu sinto muito essa diferença de cumprir aqui e de cumprir na minha fazenda de nível alto. Por quê? Aqui eu ainda não liberei todos os animais, por exemplo. Então na minha fazenda de nível alto eu tenho mais um curral com mais cinco vacas. Então a tarefa acaba sendo um pouco mais rápida. Aqui tem uma quantidade menor. Em relação a tarefas de plantação aqui, eu também sinto muita diferença. Demora bem mais porque eu não tenho tantos campos de plantação. Então, por exemplo, uma tarefa do trigo, que é para colher mais de 900 trigos, eu demorei bastante, quase um dia todo. Mas ainda assim estou me esforçando bastante para ajudar na pontuação ali para a vizinhança e principalmente para ser participativa aqui. Vou ganhando bastante XP através das colheitas, através das produções e dos animais. Tenho ganho também, além aí do XP, muitos bônus que foram aí os materiais de expansão. Deixei até para expandir junto com vocês aqui. Então olha só, celeiro já irei conseguir expandir agora. Vejam só, aumentei a capacidade para 275. Já tenho aí a quantidade necessária para expandir novamente de fita, mas ainda falta a tábua e rebite. Em relação ao silo também já vou expandir. Ficou aí também 275. E quase que eu consigo expandir o silo novamente. Olha só, ficou faltando somente um painel de madeira. Então logo logo eu já consigo ele aqui na fazenda. Como eu falei para vocês, é no próprio dia a dia que a gente vai ganhando esses materiais como bônus. Então sempre na colheita a gente ganha o XP e costuma vir o bônus. Na colheita dos animais também e muitas vezes em baús vermelhos, lá na fazendinha do Greg na banca, na roleta do bônus da sorte. Então tem várias formas de conseguir esses itens. E eu tenho ganhado bastante e aos poucos a gente vai expandindo tudo por aqui. Também já posso expandir o terreiro. Então olha só, quando eu clico aqui, já aparece a opção aí de expandir. Eu precisaria dos materiais, escritura, marreta e saca. Por enquanto eu estou priorizando expandir mais o silo e o celeiro. Eu acho que o espaço que eu tenho aqui na fazenda ainda é suficiente, né? Está bem espaçosa. Então ainda não estou começando a expandir o terreno em si. Bom pessoal, todas as produções que eu recolhi aqui, estou vendendo aqui na banca, como eu falei para vocês. E agora com certeza irei vender ainda mais. Porque eu tinha bastante moedas, mas com a compra aí do Concerto da Mina e do primeiro fundidor, já gastei bastante. Então logo, logo precisarei aí ter ainda mais moedas para próximos edifícios de produção também. Então coloco tudo aqui, crio o anúncio e vende super rápido. Em relação a plantações, estou sempre de olho aí no que tem menor quantidade para me implantar. E também fico de olho, é claro, nos objetivos aqui do passe. Então, por exemplo, olha só, já colhi bastante prêmio por aqui. Nessa fazendinha eu não costumo adquirir o passe rural, então eu resgato somente os prêmios gratuitos, que no caso são este da parte de baixo. Vou recolher aqui com vocês, olha só, XP. Já recolhi vários outros, que inclusive foram muitos materiais de expansão, que me ajudou a ter aí para expandir siliceleiro também. Tem sempre moedas, mais XP, então tem bastante coisa bacana aqui no passe. E aí eu fico de olho nos objetivos, olha só. Às vezes é de alimentar animais, plantar alguma plantação, então no caso de hoje era cenoura. Tem alguns ainda aqui a serem cumpridos, por exemplo, de completar 20 pedidos de caminhão. Não completei porque, como eu falei para vocês, eu acabei vendendo mais produções na banca depois que acabou o evento de triplo de XP com as entregas. Olha só, já coloquei aqui as produções e já foram vendidas. Então eu coloco mais algumas já em seguida. E aí tudo a preço máximo, é claro. E já vou ganhando mais algumas moedinhas. Então já está aumentando a quantidade ali para mim. Estou de olho aqui para finalizar a tarefa, então olha só, logo, logo eu já consigo fazer mais uma colheita do leite. Fazer a tarefa aqui de colher leite é bem bacana, porque faz com que eu sempre tenha leite, então eu faço ainda mais produções aqui na fábrica de laticínios. Inclusive algo que eu estou pensando bastante já é em abrir mais espaços nas máquinas para conseguir produzir ainda mais. Então como abrir esses espaços, né? Basicamente é somente com diamante. Diamante que vocês perguntaram até como que eu tinha tanto nessa fazenda foi principalmente pela cápsula do tempo da comemoração de aniversário que a gente teve no mês passado que ganhamos 50 diamantes e também pelos diamantes que a gente começa já tendo dentro do jogo. Então foi isso, por isso que eu estou com uma quantidade grande. Então já estou com vontade de começar a abrir mais espaços nas máquinas, pelo menos nas que eu mais uso, mesmo usando todas. Então a fábrica de laticínios já seria uma delas. Então olha só, vou começar abrindo aqui com vocês, gastar 6 diamantes, e agora consigo produzir 3 itens ao mesmo tempo aqui na fábrica, né? Então é claro, cada um é produzido da sua vez, porém a diferença é que eu deixo aí, vai ficando pronto, quando eu volto eu já recolho os 3 prontos ao invés de 2, então é uma vantagem. Aqui na padaria também tenho produzido bastante, então também é uma que eu irei abrir esse espaço. Engenho, produzo demais, principalmente pelas produções precisarem só de plantação, que é a cana-de-açúcar. Então também vou abrir por aqui. Aqui até que eu tenho produzido tanto, mas não vou abrir, vou abrir na pipoqueira. E aqui um espacinho também. Então abri aí de alguns edifícios de produção mais espaços para produzir aí junto com vocês. Vou recolher aqui as moedas. Então olha só, pessoal, como que é fácil e rápido de vender as produções na banca. Ops, ficou o bolo ali também para vender. Já vou colocar aqui. E logo, logo vende aí também. Estou sempre recolhendo os animais, sempre que eu recolho eu já costumo alimentar em seguida. Temos aqui as nossas ovelhas. Logo, logo eu libero mais ovelhas. Então olha só, como é difícil aí no começo, o nível baixo a gente só tem alguns animaizinhos, não libera tudo de uma vez. Sem contar que a gente tem que comprar. Então às vezes não tem as moedas suficientes também. Aqui no meu caso ainda realmente não liberou, por isso que eu não comprei. Mas assim que for liberando, eu já gosto de ir colocando na fazenda. Ajuda bastante aí na hora de conseguir produzir mais, de ter mais colheitas. Faz totalmente a diferença. Então olha só, aqui já colhi os porquinhos. Já deu a hora de recolher as vacas, olha só. E olha só, pessoal, ficou faltando somente mais uma colheita de leite. Dá pra acreditar? Igual eu falei pra vocês, na minha outra fazenda que é nível alto, eu já conseguiria ter finalizado faz tempo. Por ter mais um curral de vacas com mais cinco. Então com certeza eu já teria finalizado muito antes do que aqui. Vou recolher as rações que eu coloquei pra fazer. Já alimento em seguida. Olha só. E vamos esperar aí mais uma horinha então, porque eu não vou gastar diamantes à toa, né? Já esperei até agora, espero mais uma colheita e aí eu finalizo já essa tarefa. E ajudo na pontuação lá da corrida, tá legal? Bom, em relação a plantações, como eu falei pra vocês, estou sempre plantando o que tem em menor quantidade. Então basicamente o que eu mais uso? Soja, cano de açúcar, milho e cenoura e o trigo, claro. Então já deixo tudo ali. Vou colocar mais algumas produções já pra fazer aqui com vocês, porque eu tô super ativa aqui nas máquinas, não tô deixando nada parado. E agora ainda mais, né, de olho aqui, porque eu vou precisar vender tudo na banca a fim de conseguir mais moedas. Então olha só, aqui vou colocar esse. Coloco tudo sortido, geralmente tem algumas produções que eu costumo fazer mais e outras menos. Aqui vai faltar o ovo. Mas, ainda assim, produzo um pouquinho de cada aí. Então ficou faltando um ovo, assim que eu conseguir fazer mais uma colheita dos ovos, eu já produzo pelo menos mais bolo e mais torta. Bom, pessoal, é dessa forma então que tá indo a fazendinha aí em nível baixo, que eu tô sempre atualizando vocês, trazendo vídeos e principalmente mostrando aí como tá o crescimento aqui, compartilhando com vocês sobre a vizinhança, sobre ali a lista de amigos. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a rotina de hoje. Tô super feliz que liberei aí duas novidades, né, tanto a mina, quanto o meu primeiro fundidor. Digo o primeiro, porque fundidor a gente pode ter até cinco unidades. Então, logo, logo, já poderei ter mais alguns aí. O segundo já tá no custo de 22 mil moedas. Não é necessário comprar ainda, eu vou priorizar comprar primeiro a próxima prensa de sucos, já no nível 26. E quando tiver moedinha sobrando, eu volto pra ter mais fundidores, né? Vamos se virar somente com um por enquanto e é o suficiente. E é isso, pessoal, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super beijo e até o próximo! Tchau, tchau!